Seis anos depois de ter fracassado a implementação do projeto Base Rápido e Trânsito, mais conhecido por BRT, que previa faixas exclusivas para autocarros de transporte público, a iniciativa volta a ser resgatada. Para responder o problema de escassez de transportes públicos que caracteriza a região do Grande Maputo, o governo procedeu ao lançamento esta quinta-feira do projeto de mobilidade urbana da área metropolitana de Maputo, denominado MOF Maputo, que é financiado por um donativo de 250 milhões de dólares americanos disponibilizados pelo Banco Mundial. É nossa expectativa transformar a mobilidade urbana através da implementação de um sistema de BRT, Base Rápido e Trânsito, ou seja, autocarros de rápido trânsito, que para além de melhorar a infraestrutura, para os cidadãos também garantirá um melhor serviço para todos. O projeto MOF Maputo contempla ainda o fortalecimento institucional do transporte urbano, profissionalização da indústria de transporte público e a melhoria da qualidade de serviço nos transportes coletivos na área metropolitana de Maputo, constituída pelos municípios de Maputo, Matola, Boane e Distrito de Marroquém. O nosso futuro BRT será inicialmente constituído por serviços no corredor Baixa-Moguanim, Zimpeto-Matola, beneficiando mais de 124 mil passageiros. Os bairros abrangidos passarão a ter estradas de acesso mais seguras e resilientes, incluindo iluminação e passeios renovados, percursos pedonais, ciclovias, estradas asfaltadas e sistemas de treinagem de água. Para além da componente de infraestruturas, este projeto prevê a possibilidade de aquisição de 120 autocarros, que representa uma oferta de 124 mil passageiros por dia. Por sua vez, o presidente da administração da Agência Metropolitana de Maputo, António Matos, avança que será garantida a segurança mobiliária. Então, o transporte de massa é, de facto, a nossa solução. É um transporte que nos pode conduzir para a sustentabilidade. E se a sustentabilidade é criada através de três pilares, o pilar social, econômico e o ambiental, nós gostaríamos de acrescentar um, que é um desafio que este projeto nos pôs, desde o início, que é o pilar da coordenação institucional. A implementação do projeto está previsto que esteja totalmente operacional e capaz de oferecer serviços de qualidade até julho de 2026.